Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Se não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você, enviando o coraçãozinho para você e respondendo também os seus comentários. Acione o sininho lá do nosso canal, porque o YouTube vai entender que você quer ver esse vídeo e envia para você, tá bom? Hoje vamos falar mais uma vez do cantor Cristiano Neves, que mandou recado para os seus fãs de todo o Brasil. Ele interagiu, fez um vídeo muito bacana e ele está muito feliz. O Cristiano está muito entusiasmado com seus projetos, com seus novos clipes no YouTube, músicas novas, enfim, o cantor está muito motivado, tá bom? Vamos ver o vídeo, eu volto para fazer o comentário final aqui para você. Oi, galera, beleza? Cristiano Neves, tudo bem com todos vocês? Olha, comigo está ótimo, graças a Deus. Em plena aqui o Domingão de Carnaval. Passando aqui vai abraçar todo mundo, vir a você do canal, Cristiano Neves Oficial. Viu? Olha, tem coisas boas aí para o Cristiano Neves. Logo, logo, vou estar anunciando aqui para você, viu? E falando também do meu novo CD, que está sendo produzido lá no Levadas Estúdios, com o nosso amigo Eravisson e sua equipe, viu? Está show de bola o CD, bem eclético, bem variado ou melhor, viu? Está bom demais e você vai curtir música que fala de amor, música que vai direto ao coração, aquelas que você conhece, com certeza, viu? Show de bola está vindo aí o novo álbum do Cristiano Neves, está bom? Com 18 músicas, com certeza, para você curtir, para você compartilhar com sua família, com seus amigos, viu? Está muito bonito o CD, viu? Estive escutando, estive colocando voz em algumas músicas, faltam algumas ainda, está mais breve. Você vai curtir, você vai amar o novo CD do Cristiano Neves, novo álbum, né? Hoje é álbum, né? Que a gente tem que falar, porque o CD não existe mais, eu acho que não tem mais nem aparelho de rodar o CD, né? O pessoal está fabricando... As pessoas estão fabricando som aí, aparelho de som que não roda CD, só para entrar, não sei o que, não sei o que lá, mas beleza, é álbum, né? Está vindo aí o novo álbum do Cristiano Neves, show de bola com 17 músicas, 16 ou 17, olha o colecí, viu? Se Deus quiser, vai ser muito bem recebido por todos vocês, igual os outros, está bom? Muito bom demais, é um grande abraço aí para todos vocês da Bahia, alô Bahia, alô São Paulo, beijo, coração de todas e todos, Alô você do WhatsApp, do YouTube, do Instagram, do Facebook, do Kawaii, do TikTok, do YouTube, viu? Um grande abraço aqui do cantor Cristiano Neves e continue inscrevendo aí no canal, Cristiano Neves Oficial, que eu vou gostar muito, viu? Ok? Um grande abraço para todo mundo, felicidades, um bom carnaval, você que curte carnaval, você que brinca o carnaval, você que não brinca também, mas brinca em outro departamento, nos barzinhos, no salão, no salão, enfim, no forró, em casa, com teu esposo e sua esposa, viu? O importante é se divertir, né? Eu não gosto muito de carnaval, fico em casa curtindo da TV, beleza, gente? Beijo carooso aqui do Cristiano Neves a todos vocês, e tudo de bom, olha, É isso aí, gente, é muito bom a gente ver o nosso cantor Cristiano Neves sempre feliz, alegre, interagindo com seus fãs, é isso que o público gosta de ver, sempre o Cristiano Neves de bem com a vida, com saúde plena, né? Isso é importante para a gente, né? Então hoje o vídeo deste começo de semana, desta segunda-feira, foi para mostrar o nosso cantor aí, mandando um recado, alegre, feliz, interagindo, falando dos projetos, muito motivado, enfim, é muito legal a gente saber disso, né? Bom, eu tenho um recado importante para você, nós já estamos aí produzindo a matéria, né? Com o nosso Muniz do Arrasta Pé, é um sanfoneiro que é deficiente visual, a gente vai contar essa história aqui no nosso canal, vai ser muito emocionante, eu gostaria que você aguardasse esse vídeo também, assistisse e compartilhasse, pode aguardar que nós já estamos em produção, entrando em contato com o Muniz, que é uma pessoa muito legal, além de ser sanfoneiro, né? Ele aprendeu a tocar a sanfona, mesmo não enxergando, e faz shows na região ali do Nordeste, tá bom? Você vai ver essa matéria aqui, vai ser emocionante. Muito bem, então vamos encerrar o nosso vídeo, desejando a você um bom começo de semana, uma semana abençoada, de muita paz, de muita alegria, para você e para toda a sua família, tá bom? Fiquem com Deus, até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, ele há de querer.